em parquímetros de Ijuí. E mais, população reclama da falta de iluminação pública em diversos pontos do município. Falta de materiais seria o motivo pela paralisação dos serviços. Ijuí começa amanhã imunização contra a Covid a pessoas de 47 anos. Nos destaques nacionais, repórter Lucas Móblei, da TV Brasil e Rede TV, fala a Rádio Progresso sobre caçada ao serial killer Lázaro Barbosa. Agora as manchetes da segurança pública. Homem é preso pelo crime de maus tratos aos animais em Cruz Alta e acidente na BR-285 deixa a vítima fatal. E no esporte, mudanças táticas e de peças são a tônica de Grêmio e Inter nos concorrentes. E mais, França e Alemanha avançam na Eurocopa. É a seguir a partir das 12h25 no Atualidades Schirman. Pintura é a arte de proteger superfícies contra o tempo e de expô-la ao crítico. Permita que falem bem da sua casa, do seu apartamento, do seu carro, do seu local de trabalho. Compre tintas e acessórios no Leão das Tintas. E receba orientações de profissionais que indicarão as melhores cores e texturas, tornando seu ambiente interno e externo ainda mais aconchegante. Leão das Tintas, integrante do grupo Em Cores. Na José Bonifácio, esquina com a 21 de abril, telefone 33327799. Invista em Ijuí com a Imobiliária Exatos Imóveis. Referência no mercado. Confira a oferta desta semana. Casa prontinha para morar, seminova e térrea, sem degraus, em padrão elevado, três quartos, amplo festeiro, garagem, móveis sob medida, no bairro Morada do Sol, em Ijuí, por apenas 650 mil. Financiável via banco ou com plano safra. Entre em contato e agende uma visita. Trinta e três trinta e três sete oito cinco três e nove noventa e nove zero cinco noventa onze. Exatos Imóveis. A sua imobiliária em Ijuí. Família Grande. Espaço Pequeno. A solução vem da Serra Gaúcha. Móveis Olímpio. Fabricante das mesas elásticas Olímpio. Trabalho diferenciado que busca cada vez mais qualidade, garantia e preço justo. Mesas elásticas para doze, dezoito e vinte e quatro lugares. Também especializado na fabricação de bancos que viram mesa. Mesas redondas com giratórios. Mesas sanfonadas. Vários modelos de mesas e cadeiras. Móveis Olímpio. Referência no mercado de móveis. Há mais de trinta e cinco anos. Fone Watts. Cinco quatro nove 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 sete cinco cinco oito três. Antônio Prado. Fixação de grãos online no aplicativo Trestentos. É muito mais rápido, prático e cem por cento seguro. Com o app Trestentos, você pode consultar dados de gestão e vender seu grão sem sair de casa. E o melhor, em pouco tempo, o dinheiro vai direto na sua conta. Vá até uma unidade Trestentos mais próxima e informe-se com nossos consultores. Trestentos. Sempre parceiros. A Nutrigem é representante comercial das marcas conceituadas. A Grosseres, Multimix, Kera, CaliClean, ABS e Pecplan. Além da linha completa de produtos para toda a cadeia leiteira. Nutrigem. Loja na rua Francisco Prawkner, quarenta e dois, a Juricaba. Nutrigem. Nutrição e genética. A parceria dos produtores. Você está a fim de comprar um fogão a lenha? Quer qualidade e durabilidade? Então deve comprar direto de fábrica. Para ter o verdadeiro e original fogão a lenha em aço inox da marca Veide, basta ligar cinquenta e cinco trinta e cinco trinta e cinco vinte e dois onze em três de maio. Vou repetir. Cinquenta e cinco trinta e cinco trinta e cinco vinte e dois onze em três de maio. Entrega para Ijuí Região, sem custo de prete. Veide, a marca original de fogões a lenha inox. Alerta Rural. Informação do Sindicato Rural de Ijuí. Sou o grito do quero, quero. No alto de uma coxilha. Senhor produtor, o Sinar oferece cento e cinquenta e seis tipos de cursos em diferentes atividades rurais. Cursos profissionalizantes e de promoção social. Aproveite para reciclar seus conhecimentos. Para participar, informe-se junto ao Sindicato Rural de Ijuí. Alerta Rural. Informativo do Sindicato Rural de Ijuí. Apoio Rádio Progresso. Comprar no Mercado Tamioso é levar para sua casa qualidade com economia. Cerveja Itaipava Latão, quatrocentos e setenta e três ml, um e noventa e nove. Pipoca Branca Zaeli, trezentos gramas, dois e noventa e nove. Erva mate Rei Verde, nove e noventa o quilo. Bala Soberana Sortida, pacote de um quilo, nove e noventa. Nata Doceoli, pote de trezentos gramas, quatro e noventa e nove. Mercado Tamioso. Em frente à Praça da Juricaba, telefone 3387-1352. Doze horas seis minutos, temperatura no centro de Ijuí em dezessete graus. Progresso, serviço de interesse público. Construir ou reformar com apoio da Central da Construção sempre foi fácil. Na Central da Construção você compra todo o material e paga com enorme facilidade. Em até sessenta meses, com taxa de juro reduzida. Central da Construção. Dezoito anos realizando sonhos, edificando resultados. Avenida 21 de Abril, mil duzentos e vinte e cinco. Telefone 3332-7586 Ijuí. A transformação dos últimos cinquenta anos se deu de forma vertiginosa. Mais do que nunca é preciso estar preparado para o novo. E como sempre, a Seri Luz se empenha para fornecer a sua energia e agora também a internet necessária para a sua comunicação. Associação, associado. Fique tranquilo. A Seri Luz segue ao seu lado pensando no que você precisa. Pode confiar. Seri Luz. Energia para a vida. A Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Limitada Seri Luz informa aos seus associados os seguintes desligamentos programados para manutenção preventiva da rede. Nos municípios de Ajuricaba e Nova Ramada, em partes das linhas 21, 22, 24, 25 e 26 Norte, esquinas Lausman e Formigueiro, amanhã, sexta-feira, das 14 às 16 horas e 30 minutos. Em Chiapeta, em Vila Nova, Rincão dos Estrada e Linha São José. Em São Valério do Sul, em São Valério, Coroados, Esquina Lulu, São Luís e Passo da Luminata. Em Alegria, em Nova Esperança, em Acorá, em Esquina Câmara, Esquina Rolim, Picada da Espora, Rincão dos Bandeira, Rincão dos Laurindo, Rincão dos Câmara, Rincão dos Loureiro, Rincão dos Pacheco, Rincão dos Pires, nos arredores da cidade e nas ruas Adelino José Zamo, Antônio Cleito Pires, Astério Taborda, Carlos Sartor Pires, Dário Batista e Napoleão Moreira Bueno, no próximo sábado, das 8h40 às 9h30 e das 12h às 12h30 e ainda na segunda-feira, das 12h30 às 18h. O Departamento Técnico da Seriluz solicita que, por medida de segurança, a rede seja considerada energizada no decorrer do período, pois o retorno da energia poderá ser antecipado. Os serviços somente serão realizados se as condições climáticas permitirem. As informações sobre a Seriluz podem ser acompanhadas todo domingo na Rádio Progresso no informativo Seriluz Além da Energia, agora às 8h. Seriluz, Seriluz, Energia para a Vida Falecimento Maria de Lourdes Correia da Silva e Augusto Teodoro Rux, com pesar, participam o falecimento de seu filho e enteado, Márcio Luiz Corr, mais conhecido por Bebida, Aos 47 anos, ocorrido ontem às 17h45 em sua residência. O corpo está sendo velado na capela da funerária Lupatine, à Avenida Getúlio Vargas. Sepultamento hoje, às 16h, no cemitério municipal. Noticiamos o falecimento de Márcio Luiz Corr, mais conhecido por Bebida. Filhos, genros, noras, netos, bisnetos e tataranetos, com profundo pesar, participam o falecimento de Palmira Lucas de Oliveira, aos 97 anos, ocorrido hoje às 8h43 no HCI. O corpo será velado a partir das 13h30 na Igreja Evangelica Assembleia de Deus do bairro Jardim. Hoje, às 15h30, haverá celebração religiosa e logo após o sepultamento no cemitério municipal. Aos enlutados, as mais sinceras condolências da funerária Ademir e Filho. Noticiamos o falecimento de Palmira Lucas de Oliveira. Augusto Teodoro Rux e Maria de Lourdes Correia da Silva, com pesar, participam o falecimento de seu enteado e filho, Márcio Luiz Corr, mais conhecido por Bebida, aos 47 anos, ocorrido ontem às 17h45 em sua residência. O corpo está sendo velado na capela da funerária Lupatini, à Avenida Getúlio Vargas. Sepultamento hoje às 16h no cemitério municipal. Noticiamos o falecimento de Márcio Luiz Corr, mais conhecido por Bebida. Estil é na Central da Construção, agora com campanha especial em toda a linha de roçadeiras, preços e condições imperdíveis, pagamento direto para 10 de agosto ou em até 5 vezes pelo preço à vista e ainda 3 revisões gratuitas na loja. Central da Construção, 18 anos realizando sonhos, edificando resultados. Avenida 21 de Abril, 1225. Telefone 3332-7586-IJUI. A transformação dos últimos 50 anos se deu de forma vertiginosa. Mais do que nunca, é preciso estar preparado para o novo. E como sempre, a Seriluz empenha para fornecer a sua energia e agora também a internet necessária para a sua comunicação. Associado, fique tranquilo. A Seriluz segue ao seu lado pensando no que você precisa. Pode confiar. Seriluz. Energia para a vida. Os produtos e insumos de qualidade para aumentar a produtividade da sua lavoura você encontra na Comercial Agrícola Nova Trilha. Bioestimuladores UPL do Brasil, como Biozime, Faltron e Cafol. Inoculantes para gramim e leguminosas, como Asus Perilum e Bradrisobium. Fertilizantes da marca Yara. Comercial Agrícola Nova Trilha. RS 522, saída para Augusto Pestana. Próximo ao posto 44. Fone 3332 8799 e Juiz. As compras na casa. Confira as ofertas do supermercado Kujak e a Tacarejo Kujak, validas para hoje. Farinha de trigo orquídea 5,13,98. Leite condensado Italac 395 gramas, 2,84. Óleo de soja Cuamo 900 ml, 5,99. A chocolatada em pó Nescal 1,2 kg. Sachê 12,69. Alcool gel 70% Eucatex 420 gramas, 13,99. Azeite de oliva Extra Ilha da Madeira 500 ml, 14,99. Café Milita 500 gramas, extra forte 10,85. Café Milita 500 gramas, tradicional 10,85. Costela Bovina Ripa Congelada Sartori, 22,99 o quilo. Detergente em pó Homo 3,5 kg, 22,89. Kujak Supermercado. Produtor Rural, garanta as melhores sementes para a próxima safra de milho e soja. A Gaspagro comercializa sementes de milho das marcas Pioneer e LG para grãos e silagem, com tolerância às doenças provocadas pela cigarrinha. Comercializa também excelentes lançamentos em sementes de soja e pró, como Neogen 580 e 610 e Cultivares RR, com destaque para Cordius 2530 e FPS 1954. A Gaspagro disponibiliza linha completa de tratamento de sementes, como fungicidas, inseticidas, cobalto, molibdênio, enraizadores e inoculantes. Gaspagro, orientação técnica, sementes e defensivos para lavouras de alto desempenho. Telefone 3332-6102. Você já conhece a HD Store? Uma loja da HD Distribuidora. Somos referência e inovação no segmento, com soluções completas em higiene e limpeza, marcas de confiança e o cuidado que você merece. E para facilitar a sua vida, a HD Store. Agora, a HD mais próxima de você. Avenida 21 de Abril, 430. Edifício Riverside. Watts, 9165-5065. Quiste Corretores de Móveis oferece ótimas oportunidades para investimentos. Vende apartamento de três dormitórios, dois banheiros e ampla sacada no centro de Juí, ao lado dos Correios e frente à Caixa Federal, por 380 mil reais. Ainda no centro, apartamento de três dormitórios, dois banheiros, sacadas, churrasqueira e garagem, com móveis a 450 mil, aceita apartamento de menor valor. Quiste Corretores de Móveis, Rua 15 de Novembro, 714, telefone 3332-8911 e Juí. Farmácia Modelo, a farmácia do seu coração. Vitamina C, dez comprimidos de R$ 16,90 por R$ 8,99. Clear Shampoo 400ml, de R$ 24,90 por R$ 19,99. Simigripe, vinte cápsulas de R$ 19,48 por R$ 8,90. Farmácia Modelo, agora convenhada a Caberx e MaxiCard HCI. Autorizada a farmácia popular no bairro Modelo, em Juí. Doze horas dezesseis minutos. Relax, Imunitron, Pedreira Paim e Bripave informam. É hora de boa notícia na Progresso. Nos momentos de ansiedade, podem surgir sintomas físicos como tremores, cansaço fácil, sensação de falta de ar, tristeza, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, formigamento, dificuldade para engolir, sensação de engasgo, dificuldade de concentração, inquietação e fadiga. Com Relax, os sinais de ansiedade desaparecem. Relax, nas melhores farmácias. Garanta sua saúde com Imunitron, elaborado com os principais elementos que nutrem os agentes de defesa. Imunitron fortalece nosso organismo contra vírus, fungos e bactérias. Imunitron prepara nosso corpo para agir destruindo invasores que destroem células saudáveis, gerando doenças e infecções. Imunitron, nas melhores farmácias. A produção de esteiras térmicas com mão de obra prisional voluntária na oficina de costura da Penitenciária Estadual de Santa Maria segue em alta. As peças são confeccionadas com caixas de leite e cobertores, finalizadas com fita que permite serem enroladas e transportadas pelas pessoas em condição de rua. A estimativa é que sejam produzidas cerca de 150 unidades. A entrega das primeiras unidades já começou no último final de semana. O projeto é composto pela 2ª Delegacia Penitenciária Regional, em conjunto com o Lions Club Tores, de Santa Maria, Prefeitura, Sesc, Senac e outras instituições. Nos municípios desta região e também em outras regiões do estado, a Bripav está presente com obras asfálticas que denotam alta qualidade e longa durabilidade. Bripav, serviços técnicos de engenharia ampla estrutura em máquinas e equipamentos. Falou asfalto, falou Bripav, em Juiz, na BR-285, telefone 3331-2501. Pedreira Paim, empreendimento familiar, voltado à extração, britagem e comercialização de pedras de todas as bitolas. Para pavimentação de ruas, estradas e edificações em geral. Pedreira Paim. Obras fortes, duradouras, começam ali. Paim, BR-285, quilômetro 460, fone 3332-9888. Boa notícia na Progresso. Oferecimento, Remax e... Temperatura em 17 graus, 12 horas, 20 minutos. Gotas Prostáticas da Praia Mar anuncia enfoques econômicos e fiscais. Atenção, as gotas prostáticas Prost-Fim auxiliam no combate das inflamações, dores e inchaços na próstata, sensações desagradáveis da bexiga cheia, queimação e dor a urinar. Previna esses problemas e, consequentemente, melhore seu desempenho sexual. Mulheres também podem consumir gotas prostáticas, pois auxilia no controle da cistite. Já a venda nas melhores farmácias. Persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado. A Caixa Econômica Federal libera hoje o pagamento da terceira e penúltima parcela do auxílio emergencial para trabalhadores nascidos em junho. O dinheiro pode ser usado para compras, pagamentos e transferências por meio de conta digital no aplicativo Caixa Tem, mas só poderá ser sacado em 9 de julho. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. Também recebem beneficiários do Bolsa Família com número NIR de final 6. No caso de inscritos no programa social, o dinheiro já fica disponível para saque. O dólar opera hoje a R$ 4,93. O euro opera hoje a R$ 5,89. Nas cotações agrícolas, a soja está cotada a R$ 137,04. Milho e trigo, ambos cotados a R$ 76,02. A agência de leilões judiciais e extrajudiciais em todo o estado do Rio Grande do Sul. Também de forma online, diversos bens no estado de Santa Catarina e Paraná. Para tanto, basta cadastrar-se no site www.carneluteleilões.com.br. A agência é atendida pelos leiloeiros João Antônio e Camila Laís Carnelute. Informações pelo telefone 3332 3684 ou diretamente à RS 155, quilômetro 1, bairro Modelo, ao lado da Rodoviária Nova. Amigo produtor, a cooperativa Coafa de Ajuricaba promove o mês do medicamento veterinário. Isso mesmo, durante o mês de junho, toda a linha de medicamentos veterinários tem desconto de 5%. O preço, que já era bom, está ainda melhor. Faça cotação e confira. Em junho, o melhor preço em medicamentos veterinários é na Coafa, cooperativa Coafa, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ajuricaba. Fone Watts 99720 7125. A farmácia Lobato Filial está em novo endereço. Avenida Coronel Dico, em diagonal ao Cicrede. Estacionamento interno coberto com vagas especiais. Muitos produtos diferenciados. E ofertas. Bolsa de água quente com capa protetora 24,90. Nimizulida comprimido 6,99. Omeprazol 20 gramas com 28 cápsulas 7,90. Linha de ortopédicos, produtos naturais e com revenda ou boticário. Visite as novas instalações da farmácia Lobato Filial, a farmácia da sua família. Super Oba Oba recebeu linha de esmaltados Evel, produtos com qualidade e design de encher os olhos. Dispõe de panelas, frigideiras e chaleiras de ferro, além de promoções de bules, bacias, chaleiras e bandejas de inox. Tudo com 20% de desconto. Super Oba Oba, Ernesto Alves 51, telefone 3332 2766. Cuide do solo o ano inteiro e aumente a produtividade. Se você quer garantir balanço nutricional construindo um solo mais rico e preservado, use Sulfacal e Sulfmais, suas fontes de cálcio e enxofre solúveis. Esses fertilizantes minerais são os melhores aliados para uma eficiente adubação de sistema e para a construção do perfil e fertilidade de solo. Sulfacal e Sulfmais são produzidos pela Sulgesu, Maxi Solo e lembre-se, Solo, nosso maior patrimônio. Procurando alta produtividade, sanidade e rentabilidade para a sua lavoura? Conte com o portfólio da Brevante. Sementes de milho, soja e sorgo, desenvolvidas com as mais avançadas técnicas de melhoramento e biotecnologia, a partir do maior banco genético do mercado. E com uma equipe de representantes e parceiros comerciais, prontos para acelerar o seu sucesso. Brevante e Sementes, a combinação perfeita entre genética e tecnologia. José Eduardo Matki, médico veterinário. Experiência e competência à sua disposição. Serviços, clínica, cirurgia, consultoria reprodutiva, consultoria nutricional. Presta atendimento a domicílio com plantão 24 horas. Basta ligar para o telefone 991680573 ou ATS 991732280. José Eduardo Matki, médico veterinário. Trabalhando com dedicação, multiplicando conhecimentos. Augusto Pestana. Produtor, vá até Delrosa Agricultura e Pecuária e confira a linha de fungicidas, inseticidas e fertilizantes. Ótimos preços à vista. O plano Sá, rações, farelos, sementes de trigo, aveia, azevem, cultivares de inverno, adubos e calcário com entrega na propriedade. Delrosa, avenida Coronel Dico 1231, telefone 3332-9939. Filial Máquinas, na BR-285, próximo Antiga Balança. Doze horas, vinte e seis minutos. Atualidades Schirman. Chegou a hora! Corre para a Schirman! Pois agora é a hora de comprar louças e metais bem barato para o seu banheiro. Isso mesmo! Na Schirman você vai encontrar tudo de lindo e moderno para deixar seu banheiro o ditinho que você sempre quis. E o melhor, com a economia que você precisa. Não espere mais, venha correndo aproveitar. Agora é a hora! Louças e metais para o banheiro com qualidade e economia. Só na Schirman! Na Getúlio Vargas e na 13 de maio, Ijuí. A temperatura no centro de Ijuí nesta quinta-feira em 17 graus, 12 horas e 27 minutos. A seguir, atualidades Schirman. Ijuí, torneira que não para de pingar! Um chuveiro que não esquenta! E com meia dúzia de pingos! Ah, isso eu não quero! Vou correndo agora aproveitar a promoção! Troca, troca de chuveiros e torneiras elétricas da Schirman! Vai você também! Leve o seu chuveiro e a sua torneira elétrica e ganhe 15% de desconto na compra de uma nova! E dê adeus aos pinga-pingas da sua casa! Schirman, em dois endereços, na 13 de maio e na Getúlio Vargas, em Ijuí. 12 horas e 27 minutos, atualidades Schirman, edição desta quinta-feira. Produção e apresentação, Sabrina Bertolo, nos trabalhos técnicos Andrigo Zambonato. Hoje, 24 de junho de 2021 e hoje é registrado o dia de São João. Também transcorre o dia do Caboclo e dia internacional do leite. E o município de Ijuí registrou o óbito de número 222 por Covid. Nesta madrugada, no Hospital Unimédio Noroeste, morreu uma mulher de 36 anos. Ela estava internada desde o dia 12 de maio e se encontrava na UTI. No total, 33 pessoas infectadas pela doença estão internadas na Casa de Saúde, 8 na UTI, 7 delas com ventilação mecânica. Outros 25 pacientes estão nas unidades de isolamento. Ontem, também em Ijuí, faleceu no Hospital Bom Pastor um homem de 66 anos. Ele tinha sido imunizado com as duas doses da vacina contra a Covid. Em Ijuí, já houve cerca de seis óbitos de pessoas que tinham as duas doses do imunizante. E do último domingo até agora, são seis mortes por Covid aqui no município. A enfermeira da Secretaria de Saúde de Ijuí, Andréia Amorim, que atua na área de controle do coronavírus, ressalta que as vacinas em geral não são absolutas, ou seja, não protegem de maneira igualitária todas as pessoas. Por isso, no caso da Covid, é preciso manter os cuidados, por exemplo, com o uso de máscaras e álcool em gel, além de evitar aglomerações. A enfermeira ainda alerta para a circulação de novas cepas do coronavírus. Andréia Amorim aproveita para reforçar que as pessoas precisam se imunizar, até porque há muitas outras vidas salvas do que óbitos por Covid. Também exemplifica que muitos idosos na faixa de 90 anos conseguiram se recuperar da doença com as duas doses da vacina. A enfermeira ainda alerta para a circulação de novas cepas do coronavírus e aproveita para reforçar que as pessoas precisam se imunizar sempre e não deixar de receber a segunda dose. E sobre a vacinação hoje, Ijuí imuniza pessoas com 48 anos ou mais. Demais grupos já incluídos na campanha também podem receber a vacina. Nesta tarde, o imunizante vai estar disponível no posto central de saúde e nos ambulatórios com salas de vacinas. Na região, por exemplo, em Joia, hoje, começa a vacinação anti-Covid para pessoas de 50 anos e idades superiores, sem comorbidades. O trabalho ocorre no Clube Harmonia até as 16 horas, inclusive agora, ao meio-dia. Em Condor, hoje, inicia a mesma imunização em pessoas de 50 a 53 anos. Panambi começa hoje vacinação em pessoas de 47 anos. O trabalho vai ocorrer na ESF Centro. Já na ESF Arco-Íris, há a segunda dose do medicamento AstraZeneca para quem está em atraso. Em três passos, a partir de hoje, pessoas com 44 anos estão aptas para agendar a imunização da primeira dose junto ao CIAC-SUS, através do telefone 3522-0436. O horário de atendimento agora à tarde é das 13 às 17 horas e é necessário a apresentação do cartão de vacinas, CPF, cartão SUS, comprovante de endereço ou carteira de consulta do posto de saúde. E o gabinete de crise manteve os 14 alertas já emitidos para regiões Covid do Rio Grande do Sul, visto a incidência do coronavírus. Dessa forma, as regiões de Cruzalta, Ijuí, Palmeira das Missões, Santa Rosa e Santo Ângelo estão nesse grupo de manutenção. Na região de Ijuí, a ocupação de leitos de UTI está em 95,9% e a população vacinada com a segunda dose do imunizante anti-Covid é de 16,8%. E a Coordenadoria de Saúde de Ijuí vai repassar, no final desta tarde, nova remessa de vacinas AstraZeneca para os 20 municípios de abrangência aplicarem a segunda dose contra a Covid. No total, a Coordenadoria vai distribuir 3.985 doses. Ijuí vai receber 1.520 ampolas, Panambi 550, Ajuricaba 125, Augusto Pestana também 125, Bozano recebe 50, Catuípe 185, Chiapeta 70, Coronel Barros 60 e Pejussara 75 ampolas. Demais quantitativos podem ser conferidos no portal radioprogresso.com.br E no final desta manhã, a Coordenadora de Saúde, Janaína Silva, confirmou a reportagem da Rádio Progresso que amanhã à tarde, a Coordenadoria vai receber nova remessa de vacinas da Pfizer, Coronavac e Janssen. Porém, ainda não há confirmação sobre quantas doses cada município vai receber. E amanhã, Ijuí começa a vacinação contra a Covid em pessoas de 47 anos e sem comorbidades. Também poderão se imunizar o público acima desta idade e demais grupos já incluídos na campanha. No Posto Central de Saúde de Ijuí, o medicamento é disponibilizado o dia todo e nos ambulatórios com salas de vacina apenas à tarde. 12 horas e 33 minutos, agora o assunto são os parquímetros de Ijuí. Porque nos últimos dias, a reportagem da Rádio Progresso tem recebido diversas ligações da comunidade em dúvida sobre o funcionamento. O Jonas Vieira traz mais informações sobre o assunto. Alguns parquímetros de Ijuí podem apresentar eventuais problemas. O Coordenador de Trânsito, Marcos Roberto Oliveira, explica que neste período com chuva, a umidade pode prejudicar o sistema eletrônico, até porque não há mais cobertura dos parquímetros em razão das placas solares. Quem perceber problemas nos equipamentos pode informar pelo telefone 33316142. O parquímetro, localizado à rua 15 de novembro, centro da cidade, ao lado do edifício Panorama, por exemplo, está desativado por problemas técnicos e a melhoria deverá ocorrer após passar a instabilidade climática. 12 horas e 34 minutos, este é o Atualidades, no oferecimento de Schirman. Em Ijuí tem o Schirman Home Center e o Schirman Pro. Telefone é o 3332 0700. E agora a gente vai antecipar uma informação da segurança pública com uma boa notícia. A Prefeitura de Ijuí estima que num prazo de até 90 dias, as novas câmeras de vídeo monitoramento já vão estar instaladas aqui no município e quem amplia essa informação é o Leonardo Carline. O Coordenador de Compras da Prefeitura de Ijuí, Marcos Nol, diz que desde que o prefeito Andrei Cossetim assumiu a Prefeitura, a Copan mergulhou no projeto para a implantação do cercamento eletrônico em Ijuí. O processo está com seu estudo concluído e está na fase de elaboração do projeto técnico, onde é especificado o tipo de material a ser comprado. Quanto ao cercamento eletrônico, 15 pontos estarão distribuídos nas principais vias de entrada e saída da cidade. Nesses locais, haverão câmeras com alta resolução para a verificação das placas dos veículos que circulam por Ijuí. No resto, ao longo do centro e bairros, serão instaladas câmeras fixas para o acompanhamento e fiscalização de quem circula pela cidade. Marcos Nol falou sobre o prazo para os equipamentos serem instalados. É um sistema de aquisição diferenciado, é um sistema de pura locação dessas oito câmeras. Nós vamos para um processo de aquisição. Mas nós temos a expectativa que, num período de entre 60 e 90 dias, nós teremos o processo de aquisição concluído, e com o início das suas instalações, nesse período de em torno de 60 a 90 dias, já iniciarmos a implantação de forma imediata na cidade de Ijuí. Ao todo, 68 câmeras serão instaladas em Ijuí. O orçamento total do novo modelo de videomonitoramento é estimado em R$ 1 milhão. Doze horas e trinta e seis minutos e ontem pela manhã, o prefeito do município de Panambi, Daniel Rina, esteve na Sociedade Hospital Panambi para participar da entrega de quatro respiradores, ventiladores pulmonares e cinco bombas de infusão de medicamentos, além do aluguel de outras dez bombas de infusão doados por empresas do município. Os novos ventiladores e demais equipamentos foram adquiridos através da solidariedade e doação feita através de parceria dessas empresas, totalizando um valor de R$ 301.650. As mesmas empresas também estão investindo R$ 180 mil na contratação de uma consultoria em gestão para o hospital, superando os R$ 480 mil em investimentos na Sociedade Hospital Panambi. Doze horas e trinta e sete minutos e em Ijuí, o Executivo vai realizar uma reunião com os recicladores da ARL6. Mais informações com a repórter Janaína Mello. A Secretaria de Meio Ambiente de Ijuí vai realizar reunião com os recicladores da Associação de Recicladores da Linha 6 do bairro Lambari para ajustar algumas situações. Uma delas é que há necessidade de que os trabalhadores utilizem equipamentos de proteção individual, os EPIs, para manusear os materiais recicláveis. Isso não acontece e vai, então, passar a ser exigido, orientado, na verdade, pela Secretaria, para que acidentes sejam evitados. Quanto à estrutura, a Secretaria está trabalhando em um projeto para atualizar, para melhorar a estrutura do local, já que quando chove, geralmente, as dependências da ARL6 é inundada. Os recicladores, inclusive, encaminharam vídeos para a Rádio Progresso que mostram essa realidade. Em contato com a rádio, a Secretaria informou que está ciente desta situação. O secretário Yuri Pilição foi até o local e viu como fica o galpão onde são acomodados os materiais recicláveis e a Prefeitura deve agora trabalhar em um projeto para melhorar esse local. Também há a disponibilidade de uma mesa para que os recicladores trabalhem, utilizando os materiais e os colocando em cima desta estrutura. Mas, ainda nos próximos dias, deve acontecer essa reunião entre os recicladores e o Executivo Municipal para definir, então, a utilização dos EPIs por parte dos trabalhadores para que acidentes sejam evitados e também para a apresentação desse projeto para melhoria no local. Obrigada, Janaína Melo. E ainda aqui em Juí, nos últimos dias, a reportagem da Rádio Progresso tem recebido diversas ligações com ouvintes preocupados com relação à iluminação pública. É que diversos pontos estão sem receber reparos. E nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito e quem traz mais informações sobre isso é o Carlos Alberto Castro. Ontem, uma equipe de jornalismo da Rádio Progresso atendeu uma moradora do bairro Jardim. Segundo o relato da ouvinte, existem diversos pontos sem iluminação na rua Neupoldo Rip. A equipe de jornalismo da Rádio Progresso foi até o local e confirmou a situação. No entanto, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito de Juí, Fábio Franzen, explicou a reportagem sobre o motivo pelo qual a demanda ainda não foi atendida. Segundo ele, nesta semana, a secretaria recebeu uma mercadoria com 800 reatores que seriam utilizados para resolver esse e outros problemas represados. No entanto, para surpresa do secretário, ao abrir a caixa, se deparou com materiais remanufaturados e de baixa qualidade. Os produtos foram adquiridos através de licitação por meio de pregão eletrônico. Em razão da baixa qualidade, toda remessa foi devolvida à empresa vencedora da licitação que tem o prazo de 10 dias úteis para solucionar o problema, limite que vence na próxima terça-feira, dia 29. Diante da situação, Franzen explica que a equipe da secretaria aguarda a chegada de materiais para atender as demandas represadas. O secretário afirma que tão logo os materiais chegarem à secretaria, os reparos serão realizados. Segundo ele, as equipes serão divididas por bairros. Ele afirma que ao assumir a pasta, há cerca de um mês, eram aproximadamente 800 pontos de iluminação aguardando o reparo, número que diminuiu para aproximadamente 350 depois de um intenso trabalho. No entanto, como parte do material utilizado já era de baixa qualidade, muitos desses locais necessitam de novo reparo. Ou seja, novamente há uma demanda de cerca de 800 pontos a serem atendidos. A população de Ijuí que tiver qualquer reclamação referente à iluminação pública, deve entrar em contato com a central de iluminação. Através do telefone 55-33-31-6143, ramal 305. Obrigada, Carlos Alberto Castro. Agora a previsão do tempo. Segundo a somar meteorologia amanhã, deve ser o único dia de céu encoberto e sem chuva em Ijuí. A temperatura nesta sexta-feira deve variar entre 14 e 20 graus. Já no sábado, a chuva retorna à região e segue no domingo. Previsão do tempo que tem o oferecimento de cerealista Seriema, Carnelute, máquinas agrícolas e viação Ouro e Prata. E na agricultura, projeção aponta a safra de inverno histórica no Rio Grande do Sul com destaque para a região de Ijuí. Vem novamente o Jonas Vieira com informações. A área dos 44 municípios do escritório regional da Emater, com sede em Ijuí, deverá plantar 303.395 hectares de trigo na atual safra, segundo a projeção da safra de inverno apresentada ontem pela Emater. Com isso, o cultivo deverá ter acréscimo de 16% em comparação ao mesmo período de 2020. Porém, existe perspectiva do plantio chegar a 307 mil hectares. O rendimento médio do trigo por hectare na região de Ijuí, que ano passado foi de 34 sacas, para 2021 é projetado entre 49 e 50 sacas. Ano passado, o cereal foi prejudicado pela geada. Especificamente no município de Ijuí, a área com o cereal nessa safra deverá ser de 16 mil hectares, 33% a mais que no ano passado e rendimento de aproximadamente 51 sacas. No Tocante, o Rio Grande do Sul, a estimativa é de 2.890.000 toneladas com o cereal, acréscimo de 37,81% num comparativo com 2021, com tendência de produtividade média por hectare, 21,6% superior a 2020. Já a perspectiva de área de trigo é de 1.080.000 hectares, 13,29% a mais que a safra passada em todo o território gaúcho. No que se refere a canola, nesta safra houve cultivo de 40.100 hectares, 15,73% a mais que no ano passado no estado. A tendência é de acréscimo de 55,7% no volume total da produção. Na região de Ijuí, foram plantados 12 mil hectares, contra 7.853 em 2020. Somente o município de Joia cultiva em torno de 3 mil hectares. A previsão de rendimento da canola na região é de 30 a 35 sacas de média por hectare. Ano passado, foram 15 sacas. No que concerne a veia branca, a área do Rio Grande do Sul, nesta safra, é de 342.881 hectares, 5,75% a mais que 2020. Na abrangência do escritório regional da Emater, sediado em Juí, em 2021, são quase 91 mil hectares. Aumento de 2.500 hectares num cotejo com 2020. A produtividade média esperada é de 49 sacas por hectare. Ano passado, foram 25 sacas por hectare de aveia branca. Sobre a cevada, a Emater informa que na atual safra são 41 mil 930 hectares no Rio Grande do Sul, aumento de 12,83% de área. A expectativa é de acréscimo de 11% do rendimento médio. O estudo informado ontem pela Emater aponta que o Estado deverá produzir 3,7 milhões de toneladas entre trigo, cevada, canola e veia branca. A acréscimo de 32,5% em relação à safra em 2020. Diante disso, a expectativa é que o Rio Grande do Sul registre a maior safra de inverno da história. Os principais grãos de inverno no Rio Grande do Sul vão ser cultivados em 1,490 mil hectares, aumento de 10,8% de área. Obrigada, Jonas Vieira, com informações da agricultura no oferecimento de atualidades em nome de Schirman, em Ijuí, Schirman Home Center e Schirman Pro. Bom, e nos destaques nacionais, nesta manhã, o repórter Lucas Móblei, da TV Brasil e Rede TV, falou à Rádio Progresso sobre a caçada ao serial killer Lázaro Barbosa, que hoje entra no 16º dia. Vamos ouvir. Os policiais estão desanimando, vamos falar de tudo isso, porque nós não temos um planejamento por parte do comando desta operação. Os policiais estão soltos, estão, de fato, perdidos. Primeiro, por não conhecer a mata, que é muito fechada, é um local de difícil acesso e não tem gente para ajudá-los nesta operação. Então, assim, hoje chegamos no 16º dia de buscas por Lázaro Barbosa de Souza, mas, por enquanto, sem nenhuma novidade, Lázaro continua foragido e, por isso, as buscas não terminaram, estão pedindo aí reforço. O Exército Brasileiro, ele doou cerca de, emprestou, na verdade, né, cerca de 70 rádios comunicadores para ajudar a polícia aí nesta operação, mas apenas isso, viu, e muitas notícias falsas, e é o que está atrapalhando aí o trabalho, né, da polícia. Chegou a avançar também uma notícia vinculada aí por alguns veículos de imprensa, que Lázaro, né, teria procurado um advogado, isso para tentar se entregar. Mas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, ninguém foi procurado para fazer um acordo para que ele se rendesse. Então, por isso, a Secretaria fez um novo apelo. Realmente, tem essa chance, essa negociação, então, que ele entre em contato com as autoridades públicas aí do Estado de Goiás. O Secretário de Segurança Pública, por exemplo, do Estado de Goiás, ele não fala para a imprensa, ele não dá uma participação para a imprensa, uma coletiva de imprensa, desde a última sexta-feira. Ou seja, nós estamos baseados em notas que praticamente é a mesma coisa, sem nenhuma novidade, viu. Obrigada ao Lucas Móble, ou seja, sem novidades em mais um dia, né, como o Lucas mencionou, até a polícia está cansando, perdendo os ânimos, e a gente também por aqui vai seguir acompanhando essa situação. Agora a gente amplia as demais informações da Segurança Pública com Leonardo Carline. A Força Tática da Brigada Militar prendeu um homem condenado por estupro. A guarnição, logo após tomar conhecimento de um mandado de prisão, efetuou diligências e abordou o homem na Rua Alfredo Steglitz, no bairro Boa Vista, por volta do meio-dia, de ontem. Em consulta ao sistema informatizado, a Brigada Militar constatou que o homem estava com mandado de prisão pelo crime de estupro devulnerável teria sido cometido contra uma criança de 10 anos. O preso, cuja identificação não é repassada pela polícia, é Aristides Vieira, de 55 anos, conforme a apuração da reportagem de Rádio Progresso. O homem foi encaminhado à penitenciária modulada estadual de Ijuí. O corpo de bombeiros de Ijuí foi acionado no começo da madrugada de hoje para atender uma ocorrência de incêndio num estabelecimento comercial localizado no centro de Santo Augusto. O sinistro teria iniciado num local onde funciona um pub. Devido à distância, os socorristas, quando estavam no meio do caminho, tiveram que retornar, pois tiveram a informação de que as chamas foram controladas por um caminhão-pipa da prefeitura. Dois registros passam para investigação da Polícia Civil e foram registrados ontem na delegacia. Um proprietário de uma empresa comunicou à Polícia Civil o furto de 50 metros de cabos de energia. O fato ocorreu no bairro 15 de novembro. Já um homem relatou em boletim de ocorrência uma fuga de local de acidente. O fato ocorreu na avenida Coronel Dico, centro de Ijuí. Ele disse que estava num veículo Honda City quando um automóvel cadete colidiu na lateral direita do seu carro. Ele disse ainda que tentou conversar com o motorista, mas este apresentava sinais de embriaguez e fugiu do local. Um homem de 41 anos foi preso em operação conjunta realizada pela Polícia Civil e Brigada Militar ontem em Panambi. Com ele, os policiais localizaram três buchas de maconha e duas pedras de craque. Este homem foi conduzido à penitenciária modulada de Ijuí. Uma ocorrência repercute em toda a região. Um idoso de 71 anos foi flagrado por populares abandonando oito filhotes de cachorro nas proximidades do Parque de Exposições de Cruzalta. Após isso, a Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Fiscais Municipais e Polícia Civil foram acionados e compareceram ao local e efetuaram a prisão em flagrante deste homem. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Cruzalta, pagou fiança e foi liberado. Um grave acidente ocorreu na manhã de hoje na BR-285 em Santo Antônio das Missões. Uma colisão entre uma carreta e uma motocicleta resultou em uma vítima fatal. A identidade da pessoa que morreu neste acidente ainda não foi revelada. 12 horas e 51 minutos, vem aí o Serviço de Interesse Público. Chegou a hora! Corre para a Shearman! Pois agora é a hora de comprar louças e metais bem barato para o seu banheiro. Isso mesmo! Na Shearman você vai encontrar tudo de lindo e moderno para deixar seu banheiro do jeitinho que você sempre quis. E o melhor, com a economia que você precisa. Não espere mais, venha correndo aproveitar. Agora é a hora! Louças e metais para o banheiro com qualidade e economia. Só na Shearman! Na Getúlio Vargas e na 13 de maio, Ijuí. Progresso. Serviço de Interesse Público. A cooperativa regional de energia e desenvolvimento Ijuí Limitada Ser e Luz informa aos seus associados os seguintes desligamentos programados para manutenção preventiva da rede. Nos municípios de Ajuricaba e Nova Ramada, em parte das linhas 21, 22, 24, 25 e 26 Norte, esquinas Lausman e Formigueiro, amanhã, das 14 às 16 horas e 30 minutos. Em Chiapeta e Vila Nova, rincão dos Estrada e Linha São José, em São Valério do Sul e São Valério, Coroados, Esquina Lulu, São Luís e Passo da Luminata, em Alegria e Nova Esperança, em Inha Corá, em Esquina Câmara, Esquina Rolim, Picada da Espora, Rincão dos Bandeira, Rincão dos Laurindo, Rincão dos Câmara, Rincão dos Loureiro, Rincão dos Pacheco, Rincão dos Pires, nos arredores da cidade e nas ruas Adelino José Zamo, Antônio Cleito Pires, Astério Taborda, Carlos Sartor Pires, Dário Batista e Napoleão Moreira Bueno, no próximo sábado, das 8h40 às 9h30 e das 12h às 12h30 e na segunda-feira, das 12h30 às 18h. O Departamento Técnico da Seriluz solicita que, por medida de segurança, a rede seja considerada energizada no decorrer do período, pois o retorno da energia poderá ser antecipado. Os serviços somente serão realizados se as condições climáticas permitirem. As informações sobre a Seriluz podem ser acompanhadas todo domingo, na Rádio Progresso, no informativo Seriluz Além da Energia, agora às 8h. Seriluz, energia para a vida. Em casa, o tricolor gaúcho quer fazer seus primeiros pontos. Nesta quinta-feira, o Grêmio, que ainda não pontuou no Brasileirão 2021, recebe o Santos na Arena. A partir das 21h30, três jogos, três derrotas. É hora de espantar a má fase. Grêmio e Santos, terá ampla cobertura da Progresso. Oferecimento. Empreiteira e Pedreira Tápile, alto conceito em qualquer negócio. Vem Cal Calçados, meio século calçando sua família. Agro Center Malmão, rações com tribás, soluções para todas as propriedades. Supermercado e atacarejo Cuxac. É preço menor? É vantagem a cada compra. Relax. Trate a ansiedade com relax. Pratic Line, 100% natural. Baixe o colesterol e sucurreu. O mais completo anti-inflamatório. Le Schäckler. E a promoção fim de ano motorizado. Há 73 anos cuidando da sua visão. 15 de novembro, centro de Ijuí. Arnicol. Gelmassajador. Você que tem dor nos joelhos e dor nas costas, passe Arnicol. Aquele da caixinha amarela. Para ter em sua farmácia, ligue 991538717. Unijui, o amanhã pede mais. Faça a pós-graduação Unijui. Saiba mais em unijui.edu.br barra pós. E sabor da Serra Pizzaria. Pizzas com a qualidade da Serra Gaúcha. Sabor da Serra Pizzaria.